E aí pessoal, bom dia aqui do nosso canal Watar. Começou o futebol brasileiro, né? Desde novembro não tínhamos a bola rolando aqui no nosso país. Claro, teve a Copa do Mundo, teve todos os times que tiveram que parar antes por causa dessa Copa aí que a Argentina conquistou. Mais uma vez, parabéns à Argentina. Ontem começou os campeonatos estaduais e vimos Corinthians perdendo, Botafogo perdendo, vimos São Paulo começar o ano como terminou o ano. A torcida vai andando e a torcida vai andando de novo. Então assim, estamos vendo a grande repercussão que fez a derrota do Corinthians. O futebol brasileiro é complicado, né cara? Um Bragantino que é de primeira divisão, por mais que seja um time pequeno, um clube pequeno, é um time competitivo, é um time que tem grana, é um time que está tentando se colocar entre os mais competitivos do futebol brasileiro e vai chegar logo, logo. E vimos a repercussão do futebol. Ah, está tudo errado, Corinthians, né? Está tudo errado, tudo ruim, que o treinador não presta, e assim começa o nosso futebol. Amanhã temos a final da Recopa entre Grêmio e o glorioso São Luís de Juiz na Arena. A estreia de um dos, não vou dizer um dos maiores, mas um dos jogadores que eu mais gostei e gosto do futebol dele, apesar de ser colorado, o Luizito Soares e sua estreia. Claro que o Grêmio tem um grande problema aí de que alguns jogadores ainda não estão no Beats, um deles é o Luizito. Então, assim, mas espera que hoje, acho que até o final do dia, esteja inscrito e aí ele faça sua estreia pelo Grêmio Futebol Porto Alegre no dia de amanhã. Bom, mas vamos falar do Inter porque estamos aqui para isso, né, no nosso canal. Cara, o Inter, eu faço uma pergunta, vendo redes sociais e vendo torcedores, alguns torcedores assim que estão insatisfeitos e eu creio que não são torcedores, são torcedores de momento que eu acho que, até vendo pelo Grêmio que revirou o mercado e trouxe incríveis 10, 11 jogadores aí, se não me engano, acho que 10, né, se não me engano. Então, eu acho que o Inter tem que fazer a mesma, aquela grenalização de sempre, né. Cara, o Inter, vamos começar pelo Inter. O Inter terminou um ano que há muito tempo nós não víamos, com o time pronto, jogando bem, sendo competitivo, tendo um treinador com os jogadores na mão e começando, e tendo tempo para treinar, tendo tempo, eu acho que pararam de jogar ali em novembro, começo de novembro, ficaram, agora tiveram dezembro, tendo uma baita pré-temporada. Claro que todos os times tiveram, mas o Inter tem essa vantagem de ter um time pronto, tanto que o Inter é um dos times que menos investiu, até agora, em trazer reforços, né. Coincidentemente, é Inter, Palmeiras e Flamengo, os três times que menos trouxeram, e foram os três primeiros colocados com o Mato Brasileiro, né. Se não me engano, foi Palmeiras campeão, Inter vice e Flamengo terceiro. O Grêmio precisava fazer isso, porque vem de uma segunda divisão horrorosa, feita, né, então era necessário dar uma resposta anímica ao seu torcedor, né, que precisava disso. É uma forma, creio que conseguiu, mas o Inter não pode se atirar nessa questão e, ah, vamos trazer como eles trouxeram também. Não, o Inter tem um time pronto, tem um time preparado, tem um time que está jogando, até então, veio jogando até o final do ano, o Mano sabe o que fazer na sua defesa, meio campo e ataque. Claro, não vou ser ignorante e dizer que o Inter não precisa de reforços, precisaria. O Alemão, parabéns ao Alemão, fez um ótimo ano, uma ótima temporada e creio que ele vai continuar. Ele é o jogador mais cobrado, mas o Inter precisa, sim, de um centroavante que venha acrescentar. Saiu na mídia, ontem, se eu não me engano, ontem, que Borré recebeu uma proposta do Internacional. Não sei se é verdade, vamos ver os próximos capítulos, mas seria uma boa entrega ao Mano Menezes, né, Borré, centroavante, goleador, artilheiro, que venha somar ao nosso esporte clube internacional. Vamos esperar os próximos capítulos, a temporada, o Grêmio começa amanhã, o Inter começa no sábado contra o Juventude, às 7 horas, no Beira-Rio. Esperamos muita coisa do Inter, porque, como eu falei, há muitos anos nós não vimos um time, o Inter terminar o ano com o time pronto para começar, com um técnico, que não era a minha primeira opção, isso eu admito, e eu acho que a maioria dos colorados não era a primeira opção, e ele surpreendeu a todos, a todos, a mim e positivamente. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que eu era contra, não era que eu era contra, eu tinha outros nomes antes dele, né, então, mas ele veio e fez um ótimo trabalho, um ótimo trabalho mesmo. Fez uma peneira de jogadores, mostrou a qualidade de muitos jogadores, Vitão, Wanderson, Pedro Henrique, o próprio alemão, Maurício, Kehler, teve a coragem de tirar o nosso goleiro lá e botar o Kehler, ajeitou alguns jogadores ali, de uma forma de pena, achou novas posições para o de pena, então, eu acho que o Inter tem um grande ano pela frente. Não sei se vai disputar, não sei se vai ganhar, essa é a palavra, não sei se vai ganhar títulos, mas disputar eu acho que vai, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Libertadores, porque tem clubes aí com mais ferramentas, né, na mão aí. Eu entendo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, é o que eu dito, e eu acho que é o certo, mas não tem que fazer loucura, e tem que fazer o dentro do possível, o que é necessário para o time. Vamos esperar e vamos ver o que acontece aqui no nosso canal. Dá um inscrito, um like aí para nós, aí dá uma força para o grupo, para o nosso canal do Atá aí. Abraço, Oda, quero ver amanhã fazendo um vídeo depois da final de Grêmio e São Luís, porque você está devendo isso para nós. Seu Odair Martins aqui do canal, Atá.